Não vou celebrar que isso aqui não é uma conversa, isso aqui não é rolê, isso aqui não é uma festa Isso aqui é onde a gente protesta e toda coisa do governo a gente é uma controvérsia Se a gente conversa eles resolvem na bala, por isso todo dia eu tô botando as caras Eu percebi que no meu antepassado era da senzala, mas hoje em dia eu luto e digo, ninguém me para Você falou que não é celebração, não celebra, deu pra ver que nessa rima você se estressa Isso aqui é o hip hop, isso aqui é a união, ou seja, todo dia é uma celebração Então, é pra fazer diferente, quando vem alguém com a bala no pente, você falou que vem a polícia ou a gente A gente tem que entender que a gente mata, a gente morre de frente Não tem festas, não tem fogo de artifício, só tem MC cumprindo os seus ofícios Pra que eu vou festejar se a vida tá difícil, policial com fuzil, os nossos fazem sacrifício Realmente fazem sacrifício, você falou até de ofício, por isso que eu sigo no meu compromisso Se é pra fazer ofício, então eu faço fato, ou seja, o meu ofício é igual papel, ele é a quatro Papel molha com a água, das lágrimas, então agora na sua vida eu vim te dar um basta Papel é bom, você escreve a todo momento, mas não esquece que árvores morrem, desmatamento Realmente, desmatamento, árvores morrem, parece que você tá com papo de porre Então vamos fazer uma coisa diferente, porque os matam outros morrem Você quer falar desmatamento? Agora essa aqui que é minha rima, você falou realmente de papel quando molha, mas eu sou a própria matéria-prima Matéria-prima, matéria-irmã, eu digo agora, não sou seu fã, mas agora vai ser legítima defesa Vou acabar com essa árvore, usando minhas presas E você falou de desmatamento, deu pra ver como você rima com o próprio entretenimento? Você quer acabar com suas presas? Agora quem diria, você achou que conseguiria acabar com suas presas, mas suas presas acabou com seu dia Por isso que eu falei legítima defesa A sua rima tem inconsistência e incerteza Sabe por que eu falei que ia te matar? É porque você quer matar árvores, então eu posso me injustificar Você quer justificar e falou de desmatamento Falou que ia matar com suas presas, era legítima defesa Eu vi que você não está no envolvimento Então vamos fazer assim, uma coisa para regar Você quer fazer a matação, ou seja, eu quero só regar e plantar Palmas, palmas, palmas Barulhos para batalha Vamos lá, aquele voto junto e consciente Barulhos para batalha 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 Tô ligado já, hein? Marca na batalha, complexo oficial. 35 segundos. 35 segundos. Se botar um drill... Se botar um drill... Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Levanta a mão. Se botar um drill... Se botar um drill... Se botar um drill... Levanta a mão! Levanta a mão! Aí rapaziada, bota a mão pra cima, tem pouca pessoa, passa vibe, pô. Geraldo! Verdadeiro é o amor da mãe que criou quando o pai sumiu, vem! Bata de cara no drill! Magalho, mero, pega um mic do que pega no fuzil, o quê? Bata de cara no drill! Bata de cara no drill! Vem! Bota de cara no drill! 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 Fistai em 3, 2, 1, Rima! É sério, Gói, que quando você quer rimar fazendo essa improvisada Sério que você quer ganhar do onde fazendo essas rimas fojadas Então vamos fazer assim, minha rima que nunca para Vou fazer mais diferente, isso aqui tá quente, o onde traz a fornalha Eu falei que eu vou matar quando fazia rima E você vai falar que faz até uma chacina Então vamos fazer diferente, acho que agora isso aqui é pra potente Só aí, eu falei que faço chacina, mas ela vai ser dentro da sua mente É só para acabar com um cara que nunca rima nada Vem na batalha e faz umas imagens do que fez algumas cara Só que você mascara, sua rima nunca para Acho que você quando rima não consegue manter o pique da rima rara Eu não tenho máscara, mas você sabe que agora suas peras treme Vou fazer um MC, desculpe da batalha e me chame aqui que Mr. M Sabe por que? Eu represento todas as ruas Posso usar várias máscaras, mas a cara eu só tenho uma E essa que eu boto sempre em todo lugar Você não vai me parar É uma mágica, sabem que eu faço minha rima E agora você nunca vai aguentar Eu te fogei, você não entende isso Porque pra mim é um desaforo Eu sou ferreiro, eu que fogei Olha pra aqui o meu mic de ouro Entenda a referência, entenda a diferença Isso aqui não é o bicho que eu teria Faz a cara de negoção Porque pra mim isso é agonia Sabe por que, meu amigo? Eu faço rap e aí de incentivo Depois que eu peguei um mic de ouro Nenhum oponente nunca mais saiu vivo Salma, gente, salma, salma, salma Para ninguém se movimentou Barulhos pra batalha Tem mais gente, barulhos pra batalha Aí, naquele direitão Brota de rimas, volta o justiconsciente Barulhos e bomba assina para antes Diferentemente vai Terceiro lado está na casa Eu sempre penso, barulhos Quer com essa? Antes com essa O que eu tô fazendo? Eu vou botar as coisas Basta, bota a mão, bota a mão Bota a mão, bota a mão Bota a mão, bota a mão 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 Geralt, bota a mão pra cima O que quer comer, quando errar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Geralt, bota a mão pra cima Pro bagulho acontecer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Me vê Bota ele, caralho Bota ele, caralho Bota ele, caralho Mic de ouro Você falou que agora é essa improvisação Dá pra ver que quando você rima Você fala dela quando suas rimas não saem do coração Você falou até do mic que era de ouro Dá pra ver que você é um vacilão Não adianta você trazer seu mic de ouro Com uma rima e ideia de latão Mano, essa que eu faço, que é pra frente Você falou que eu consegui me matar Você falou de novo que nessa hora Onde ela vai até falhar Você falou muita coisa no seu round Dá pra ver que nessa o ante vai parar Você não consegue manter uma improvisação A única coisa que você consegue fazer na rima é travar Posso até travar Mas o ser humano sempre vai errar E eu sou ser humano Por isso eu tô errando Por isso eu tô versando E mua há muito tempo Eu não tô conversando Sabe por que você falou que é latão Não tem compreensão E eu falo aqui, meu parceiro Na infância eu não tive grana Isso nunca foi bacana Eu já catei latinha pra conseguir ganhar meu dinheiro Por isso, entenda a diferença Eu falei do meu sofrimento Falei de tudo que tá aqui dentro Porque aqui é o momento de botar pra fora E todo sem ressentimento Eu vou falar que você falou que é latão Mas eu faço a minha improvisação Só me dilata Você tem a rima fraca Acabei de te matar Porque eu não tenho coração Você não tem coração Falou que agora Você falou que até é latão Só que nossa rima é diferente Eu tô tipo Batman Saindo da caverna Conversando com o Platão Mano Essa aqui é a nossa diferença Acho que é agora Que eu faço todo dia Zói Fala do sofrimento Todo mundo tem Acho que isso não vai trazer Um pingo de empatia Sim Você que acha Mas isso aqui é o objetivo do hip hop Você não entende Que eu tenho que me estressar E se a gente tá rimando É porque a gente pode Batman impactão Confusão Sabe que eu faço minha improvisação Na minha frente não encontro eu o Platão Só encontro MC pequenininho igual o Plutão Só que eu voltei Nessa rima Agora cê espera Plutão era planeta Só que ele tá chegando você Vai virar outro planeta igual a Terra Ele falou Que você matou Deu pra ver que você foi a lata de Platão O beat voltou Deu pra ver que eu errei Nessa rima Agora volto na próxima improvisação A Terra é muito linda A gente vive aqui nela E eu digo uma coisa A gente tem que lutar Mas eu sou um MC fora da atmosfera Eu não quero a Terra Quero um sistema solar Entenda a diferença Que você falou da Terra A gente vive dela E nela tem favela Você é um MC Que falou até a Terra E Deus é que você gosta Se prepara Vai pra baixo dela Aí Zói Na moral Sabe que a rima Ela logo te corrói Para de falar de favela Você é perdido A sua vivência É de playboy Mano Quem conhece sabe Agora aqui Quem diria Você só fala mano Você não conhece O que todo mundo passa Dentro da periferia Deve ser muito difícil Me atacar Porque você não teve Que argumentar Eu sou favela Desde que eu nasci Isso aí Eu tenho que refutar Você vai ganhar Até a batalha Inventando mentira Pode inventar Seu trocadilho Porque na favela É necessário perder Porque todo dia Eu sei que eu posso Ganhar um tiro Ah Você pode ganhar um tiro Morando no centro Acho que não Parece que você tá errado Acho que você não entendeu O quanto o monte Chega e tá fazendo Agora o improvisado Mano Essa aqui eu falo Por isso que agora Você perde quando rima Todo dia Mano Isso aqui não é batalha De vivência Isso aqui é batalha De ritmo e poesia Você que tá falando Tá inventando isso Você acabou de perder A postura Você mora no baianão Porque você é baiano Então por que que eu moro Na passarela da cultura Entenda a diferença Sabe que a verdade Vem à tona Fica atento Eu moro no centro O mesmo lugar Onde você toma Salma, 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 salma Salma, 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 salma Salma Muito barulhos pra batalha Merece mais Barulhos pra batalha Por ordem de rimas Antes começou Para os irmãos Passando para antes Diferentemente Zói Zói Antes Deixa eu ver com mais Zói Está na próxima fase Só de palma pro antes Aí rapaziada Palma, palma, palma Que isso